Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me criou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, minha mãe eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma, me abençoa mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe Santíssima, São Luís Maria Grion de Monfort, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Artigo 2. Consequências. Primeira consequência. Maria é a Rainha dos Corações. Do que ficou dito, deve-se concluir evidentemente que Primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela não pode estabelecer nele sua residência, como Deus Pai lhe ordenou, não pode formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna, como sua mãe, possuí-los como sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles, não pode implantar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todos os seus trabalhos de graça, não pode, repito, fazer todas estas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas, por uma graça singular do Altíssimo. E esta graça, que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concedida também sobre seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Então, a profundidade deste trecho, a graça que Deus deu à Maria de domínio sobre as almas, primeiro sobre a alma e o corpo de Jesus, o Filho, que Jesus era obediente a Maria aqui na Terra e ainda no Céu, como Ele falou. Então, não é porque Ele era Deus que era Ele que estava submisso a Ele aqui na Terra. Ele era submisso como um Filho obediente. Em algumas situações, Ele fala que obedeceu ao Pai, por exemplo, quando Ele se perdeu no Templo. Aí, ela perguntou, por que você fez isso comigo, meu filho? Ele falou, não sabe que eu vim fazer a vontade do meu Pai? Então, quando era para fazer a vontade do Pai, Ele, tipo, entrava em conflito isso. E Ele obedecia ao Pai. Mas, aí Ele voltou e falou que ia ficar sob a obediência dela. E nunca mais Ele fez isso. Então, se o próprio Filho de Deus é obediente a Maria, e ela tinha esse domínio sobre Ele, imagina sobre a gente. Porque, na cruz, Jesus falou para João, eis aí a tua mãe. E mãe, se a mãe aqui da Terra, se Deus deu para as mães o domínio sobre os seus filhos, aqui a mãe terreno e os filhos terrenos, imagina para a mãe de Deus, para a mãe dos filhos de Deus, que somos filhos de Deus, imagina o domínio que ela tem sobre a gente. Então, assim, eu acho que mesmo que a gente não queira, mas Ele fala dos eleitos, né? dos eleitos. É complicado essa parte que se revolta, né? E tem ódio de Maria. Aí tem uma influência muito grande do demônio, de querer, né? Porque é a inimizade que existe eterna entre a serpente e Maria. E alguns se deixam levar por essa conversinha dele. E tem ódio de Maria. Muito triste, muito triste. Então, assim, a gente aceitar, a gente ter, nós que somos os eleitos, filhos da divina vontade, consagrados a Maria, ou os que vão se consagrar, ter essa consciência. A Maria tem domínio sobre a sua alma. Para fazer o trabalho que ela quer fazer, que ela precisa fazer na sua alma, gerar Cristo na sua alma, implantar as virtudes dela, porque ela vai colocar na sua alma as virtudes dela. Ela precisou, ela tem essa graça, que foi concedida por Deus, de dominar a sua alma. Então, é a consagração, a Nossa Senhora pelo método São Luís, é totus tu, Maria. Eu sou toda tua. A minha alma é tua, o meu corpo é teu. Tudo que eu tenho é seu. É domínio. Ela te possui. Então, para viver essa consagração, e viver o dom da divina vontade, consagrada a Maria, tanto pelo método São Luís, quanto por Maria no reino da divina vontade, Maria tem o domínio sobre a sua alma, isso foi concedido por Deus a ela. E sem esse domínio, ela não poderia fazer o trabalho que ela faz, na nossa alma. Maria é a rainha do céu e da terra, pela graça, como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou o interior do homem, conforme a palavra, o reino de Deus está no meio de vós, conforme Lucas 17, 21, o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma. E é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu filho, do que em todas as criaturas visíveis. E podemos chamá-la com os santos, a rainha dos corações. Em um trecho, eu não sei, eu vou procurar depois esse trecho, se é o livro do céu ou se é da Val Torta. E Jesus fala assim, que Maria é por graça, o que ele é por natureza. Eu até falei na aula anterior. Então, aqui, o São Luís confirma o que esse trecho que Jesus fala. Maria é por graça, o que ele é por natureza. Então, ela é rainha por graça, o que ele é rei por natureza. Rei dos corações, rei das nossas almas. Tem o domínio sobre as nossas almas. As nossas almas foram feitas por ele e para ele. E por graça também para Maria. Eles são o rei e a rainha das nossas almas. Segunda consequência. Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus, de uma necessidade chamada hipotética, devido a sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção a outros santos, como se não fosse mais necessária que a destes. E apenas de super rogação. A necessidade que Deus teve de Maria, quando eu falo a hipotética, porque Ele quis. Não que ela seja necessária realmente. Ele, como Deus, não necessita de nada. Ele se basta. Mas Ele quis necessitar dela. Então, se o próprio Deus quis necessitar de Maria para se encarnar, para fazer toda a obra de redenção, porque tudo, tudo brotou dela. Jesus fala muito isso no Livro do Céu. Que Ele depositou tudo nela e o princípio é ela. E se Ele quis depender dela, se essa foi a vontade dEle, imagina se nós, pobres mortais, criaturas miseráveis, pecadores, se não necessitamos muito, 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 muito de Maria. Muito, muito. Infinitamente. Se não temos que amá-la, honrá-la, glorificá-la. Amar, às vezes tem muita gente que tem, Ele vai falar depois, lá na frente, sobre a devoção. Muita gente tem escrúpulo, eu não posso amar muito Maria, porque eu vou colocar ela como Deus, acima de Deus. Nunca, nunca, Ele vai falar aqui, nunca que a gente vai conseguir amar a Maria como ela deve ser amada. Porque a gente tem que amá-la como Jesus amou. E Ele amou demais. Muito, 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 muito. Respeitou, amou, obedeceu. E, nossa, fazia tudo para agradar a ela. Quem quer se aprofundar nessa parte de, esse amor que Jesus tem por Maria, esse respeito, lê Mística Cidade de Deus, que vai falar muito sobre, no início, principalmente no livro 1, sobre a criação da alma de Maria. Sobre por que as coisas foram criadas, foi tudo criado para ela e para Jesus. Tudo, 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 toda a criação, tudo. Deus fala coisas lindíssimas de Maria no Mística Cidade de Deus. Eu estou indo no livro 1. E, sobre Jesus mesmo, depois que se encarnou, esse amor que Ele tinha pela mãe dEle, no livro da Valtorta. Nossa, Ele fala coisas que a gente chora, de ver o amor que Ele tinha por ela, que Ele tem ainda, né? Ele tem um capítulo que chama A Beleza, acho que é A Beleza, que Ele fala da beleza de Maria. É uma coisa, assim, incrível. Então, assim, a gente, né, não vai dar para fazer uma meditação tão longa sobre Maria aqui nessa formação. A gente vai ter que complementar. Eu posso ir falando pontos para a gente complementar, mas se eu for falar tudo, tudo sobre Maria, que tem escrito sobre ela, vai ser muito longo. E a gente não vai conseguir fazer no dia 27. mas, assim, a gente pode, temos a, né, vamos colocar isso para uma meta de, não para daqui, para o dia 27, vamos, né, colocar isso como uma meta de vida espiritual, de ler mais sobre Maria. O São Luís fala aqui que ela não é conhecida, realmente não é conhecida, mas tem muitos místicos que escreveram sobre ela, sobre a vida interior dela, por exemplo, o livro da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo que fala muito dela, do que ele, dele com ela, né, a mística cidade de Deus que fala muito de Maria e o Evangelho como me foi revelado da Maria Valtorta também. É o material que a Aline sempre indica para a gente ver e vai falar muito sobre Maria. Continuando. A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguir a salvação. O douto e piedoso Soares da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lipsio, doutor da Universidade de Louvaína e muitos outros provaram incontestavelmente apoiados na opinião dos santos padres, entre outros Santo Agostinho, Santo Efraim, Diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João de Damasco, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária a salvação. Que é um sinal infalível de condenação, opinião do próprio Encolápadeo e vários outros hérgios, não ter estima e amor à Santíssima Virgem. Ao contrário, é indício certo de predestinação ser inteira e verdadeiramente devotado. essa parte é bem forte, ele fala que é um sinal de condenação você não ter amor e devoção à Santíssima Virgem. Aí, a gente falando no grupo sobre os protestantes, nossos irmãos protestantes. No livro do céu, Jesus não fala, Jesus fala sobre a condenação de uma forma que a gente desconhecia, eu desconhecia até o momento, eu achava que muito mais almas iriam para o inferno. Por todas as, tudo que eu já ouvi na minha vida, eu achava que muito mais almas iriam para o inferno. mas ele fala que ele é tão maravilhoso, ele quer tanto salvar a alma, eu acho que, eu entendo que muito mais do que a gente quer se salvar, Jesus quer nos salvar. Ele nos ama muito mais do que a gente mesmo ama, do que amamos a nós mesmos e do que amamos a ele. Então, ele faz de tudo para salvar a nossa alma. Se, assim, se fosse assim, pensar, se a gente pegar para meditar esse trecho ao pé da letra, a gente ia pensar, então, todos os protestantes estão condenados, porque eles não têm devoção nenhuma à Santíssima Virgem. Tem uns que têm ódio, né, uma pessoa me falou, não sei onde eu vou ouvir, que um pai fala para o filho que se vê Nossa Senhora, que ele atropelaria ela. A gente vê muitos vídeos de gente quebrando imagem de Nossa Senhora e de cultivar aquele ódio mesmo dela. Então, estariam todos condenados? Se fosse olhar só o que acontece aqui na terra, o que a gente vê, a gente ia pensar, está condenado. Mas, Jesus fala no livro do céu que existe uma hora que a pessoa, depois que morre, que tem, tipo, uma sala, né, para a gente tentar entender que essa pessoa fica lá. com certeza, nessa uma hora, né, eu imagino que ele vai fazer a revelação, a pregação do Evangelho e vai fazer de tudo para, vai revelar as verdades para essa pessoa. E nessa uma hora, a pessoa vai ter a chance, vai ter a graça de se arrepender. É uma graça muito maravilhosa que Deus dá nesse momento de agonia. mas, ele fala ainda que só se a pessoa não quiser mesmo, ele fala a palavra lampejo, se tiver um lampejo de vontade de se salvar, que a pessoa se salva e vai para o purgatório. Mas, eu imagino assim, quando vai falar da Virgem Maria, né, nessa hora, com certeza, ele deve falar da mãe dele. Se a pessoa cultivou um ódio a vida inteira aqui por Maria, um ódio, um ódio, uma obstinação. Então, né, não sei quem sou eu para julgar, mas é complicado a pessoa vai admitir que ela é a mãe, que ela devia ter respeitado, que a pessoa devia ter amado Maria como Jesus ama. É complicado essa questão, mas, assim, eu não entendo que, pelo que a gente vê no Livro do Céu, que tudo que a pessoa faz aqui na Terra, quando morre, já está, deu um ponto final, porque Jesus fala dessa uma hora que tem para a pessoa se arrepender. E muitos se salvam, muitos, muitos, muitos. As figuras e palavras do Antigo e Novo Testamento o provam. A opinião e os exemplos dos santos o confirmam. A razão e a experiência o ensinam e demonstram. O próprio demônio e seus asseclas, premidos pela força da verdade, viram-se muitas vezes constrangidos a confessá-lo a seu pesar. De todas as passagens dos santos padres e doutores que compilei para provar esta verdade, cita apenas uma para não me alongar. São João da Maceno disse, ser vosso devoto ó Virgem Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que querem salvar. É, Maria é a nossa arma de salvação. Com certeza, quem tem uma devoção pela Virgem Maria, igual a Aline já falou em vários vídeos, reza uma Ave Maria, mesmo que não seja aquele consagrado, aquele devoto, né, mas que reza Ave Maria, uma Ave Maria que seja. Nessa hora da morte, nessa hora da agonia, com certeza, Jesus leva tudo em conta. Esse lampejo, essa Ave Maria vai servir lá naquela última hora. Claro que a gente tem que cultivar o amor verdadeiro, a devoção verdadeira, mas até para a gente ficar mais tranquilo quanto à salvação de nossos parentes, das pessoas que a gente ama, de não pensar assim, não, só quem reza, quem é consagrado que vai se salvar. Para a gente não levar assim, nesse sentido, para não ficar, né, até desanimado com a salvação das outras pessoas. Mas que é uma arma poderosíssima de salvação. E ele fala aqui sobre o demônio confessar, tem um livro que chama A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. Esse livro tem várias confissões do demônio sobre a Virgem Maria. É um livro muito bom para ler. É do Francesco Bamonte, A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. Eu estou terminando de fazer a... A gente vai disponibilizar esse livro no canal, já estou quase concluindo. É um livro muito bom para a gente ler, para entender sobre Maria. o papel dela, a alma dela e o que ela representa para Deus, o que ela tem que representar para a gente. Eu poderia repetir aqui várias histórias que provam o que afirmo. Entre outras, primeiro aquela que vem narrada nas Crônicas de São Francisco, em que se conta que o santo viu em êxtase uma escada enorme em cujo topo apoiado no céu avutava a Santíssima Virgem Maria a escada para a vida eterna. nós temos que passar por essa escada para a vida eterna. Tem essa... Essa visão da escada a Maria de Jesus Gágrida também teve e ela descreveu no livro A Mística Cidade de Deus sobre essa escada, a escada de Jacó que é Nossa Senhora. E o santo compreendeu que aquela escada ele deveria subir para chegar ao céu segundo a outra a outra narrada nas Crônicas de São Domingos. Quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Carcaçona, 15 mil demônios que possuíam a alma de um infeliz herege de um infeliz herege foram obrigados por ordem da Santíssima Virgem a confessar muitas grandes e consoladoras verdades referentes a devoção a Maria e eles para sua própria confusão o fizeram com tanto ardor e clareza que não se pode ler esta autêntica narração e o panegírico que o demônio embora a contragosto fez da devoção mariana sem derramar lágrimas de alegria ainda que pouco devoto se seja da Santíssima Virgem. Ele não descreveu esse relato aqui no livro mas nesse livro A Virgem Maria e o Diabo o demônio faz declarações apesar de ser o demônio belíssimas sobre Maria então é muito bom ler eu vou ler um trecho sobre o o que o demônio fala sobre o Rosário esse trecho é muito muito eu acho ele incrível o demônio falando sobre o Rosário a importância do Rosário ele diz num exorcismo se vós todos soubesseis eu seria destruída em menos de um segundo se rezardes o Rosário esta coisa que bastarda com fé e afastou com desprezo o terço que eu tinha nas mãos sabes o que ele o que ela faz quando vós rezais o terço diz uma série de insultos contra mim ela pega na vossa mão estica-se para o céu e pega na do vosso Deus e através desta oração desta corrente aproxima as duas mãos e aproxima-as para fazer com que se toquem nós tocamos na mão de Deus quando a gente reza o terço o Rosário Ave Maria com fé quando estas duas mãos se encontram ela exulta 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 a joelha se reza Maria reza junto com a gente é incrível demais só poucos homens alcançam aquela mão porque muitas vezes arrancam da mão daquela porque não querem fazê-lo graças a mim que sou o seu Deus o Deus com letra minúscula mas os que conseguem mas os que conseguem tem plena consciência disso e ela exulta então a gente agora a partir de agora que você está ouvindo esse áudio reza a Ave Maria com essa consciência depois que eu li isso a gente reza a Ave Maria com muita devoção e com muito amor porque você está ali você quando reza a Ave Maria você está apegada com a mão de Nossa Senhora e a mão de Deus então você tem que rezar a Ave Maria nossa com muito amor com muita fé com muita devoção se possível rezar de joelho se for possível na hora rezar de joelho ela exulta de alegria quando a gente tem essa consciência de que a gente está com a mão na mão dela e na de Jesus na de Deus ele que se ajoelha e beija os pés perfurados do filho e diz que fez a graça a este a essa pessoa que está rezando ela beija os pés de Jesus ela se ajoelha diante dele quando a gente reza porque tocou naquela mão e no meio daqueles ele que se ajoelha e beija os pés perfurados do filho e diz que fez a graça a este isto é alguma pessoa porque tocou naquela mão e no meio daqueles os habitantes do paraíso quando acontece todo o paraíso todo o paraíso exulta gente é lindo demais rezar o texto com devoção imagina um filho consagrado de Maria um filho da divina vontade rezando o texto você imagina tenta imaginar a cena se rezar o texto essa maravilha todo o paraíso exulta e a todo momento tem alguém rezando a ave Maria imagina um filho rezando na divina vontade rezando o texto como o paraíso fica em exultação de alegria com o filho da divina vontade rezando o texto é maravilhoso demais eu imagino a cena belíssima que nojo que nojo eu o demônio falando e lágrimas de alegria saem daqueles olhos que nojo que nojo que nojo ela chora de alegria quando a gente reza o texto com devoção nossa imagina a gente quando a gente contempla com concentração com muito amor nossa é lindo demais pensar nisso então assim eu indico esse livro ele é muito bom maravilhoso o livro do exorcismo do exorcismo do exorcismo do exorcismo